É isso aí na São Rubro Negra, pode comemorar! O Flamengo atropelou o Rezende aqui no Maracanã 4x1 e poderia ser mais em um placar mais elástico ainda. Não fosse o goleiro fraga do Rezende, mas é papo para esse pós-jogo análise. Vamos analisar a situação individual de cada jogador do Flamengo nessa goleada diante do Rezende na quarta rodada do Campeonato Carioca. Três vitórias, uma derrota, o Flamengo chega aos nove pontos. Você que está chegando aqui no canal Raflamelo, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, vem comigo, assiste até o final porque esse pós-jogo está incrível. Olha aí, Maraca vai para cima deles, Mengo já estava preparado, o mosaico da torcida. Hoje o Flamengo não teve uma atuação brilhante, mas o Flamengo dominou o Rezende. Dos quatro adversários que o Flamengo enfrentou, eu acho a equipe do Rezende a mais modesta. Por quê? O Flamengo venceu o Nova Iguaçu com o Nova Iguaçu jogando, oferecendo perigo. O mesmo aconteceu com o Macaé, perdeu para o Fluminense e hoje o Rezende só teve um golzinho, uma falha ali do sistema defensivo, mas eu não vou nem ficar aqui criticando, falando do sistema defensivo do Flamengo porque eu gostei da atuação do Bruno Viana. É o primeiro jogo dele, ele estava há muito tempo sem atuar. Gostei da atuação dele, não deve nada para o Aléu Pereira, para o Gustavo Henrique, acho que o Flamengo vai ganhar um bom jogador aí para a sequência da temporada. Agora, eu quero falar aqui do Rodrigo Muniz. Amigo, é o Munigol ou não é? Munigol, joga uma barbaridade, que golaço do Rodrigo Muniz, pegou de primeira o giro do corpo, ele nem colocou força, mandou a bola lá dentro, que golaço do Rodrigo Muniz, que a gente chama ele carinhosamente de Munigol e merece. Durante a semana a gente tinha feito uma reportagem que o nome dele estampava os jornais lá da Espanha, ele já foi capa do jornal Esporte da Espanha, um comentarista falou que ele é a nova joia do Flamengo. Precisa o Flamengo se segurar para não perder esse garoto, porque vai dar muitos frutos aí para o torcedor rubro-negro. É um garoto que tem personalidade, é alto, aquele centroavante goleador, mas sabe o que fazer com a bola nos pés. Agora, paralelamente à atuação do Rodrigo Muniz, eu quero aqui trazer a situação do Pedro. O Pedro hoje não teve uma atuação brilhante, hoje o Pedro não teve uma atuação digna de Pedro. A gente até entende porque o Pedro, do elenco principal, voltou agora, é o primeiro jogo dele da temporada 2021, então o jogador precisa de ritmo. A gente notou que o Pedro está 5 quilos mais forte, não quer dizer que o Pedro esteja gordo, isso é uma preparação da fisiologia junto com o corpo médico do Flamengo, porque o Pedro está mais robusto, está mais encorpado, e isso é importante para qualquer jogador. O Pedro era franzino, mas isso aí não comprometeu a atuação dele. Tem que dar tempo ao tempo, o primeiro jogo dele, ele vai pegar ritmo, lembrando que o Flamengo teve uma mini férias aí, e está fazendo uma espécie de pré-temporada. E o Pedro tem futebol para ser titular desse time do Flamengo. Perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo, é verdade, foi contemplado com gol, hoje teve gol do Pedro, isso aí não é novidade para ninguém, e no rebote do chute, do travessão do Vitinho, que hoje para mim, amigo, teve uma atuação um tanto quanto surpreendente aqui para a torcida do Flamengo. O Vitinho, que é um jogador contestado desde 2018, não é um jogador que caiu nas graças do torcedor, mas eu sempre torço para alguns jogadores que não deram certo e que tem potencial para dar. A gente sabe que o Vitinho, ele sabe jogar bola, ele tem noção de jogo, o que falta para ele é confiança. E ele sempre teve chute, e acertou um balaço, olha que gol do Vitinho, e hoje nós vimos golaços aqui, né? E que golaço do Vitinho aqui, e a gente até aplaudiu o gol do Vitinho, um golaço ele pegou na veia, sem defesa para o goleiro Fraga, o goleiro Fraga que fechou o gol, foi o melhor do gol do Rezende. E vou te falar, ficou barato, hein? Poderia ter sido de 6, de 7, de 8, de 9. Sem exagero, sem exagero. O Flamengo era para ter saído daqui com um placar muito elástico, muito elástico mesmo. Eu estou falando aqui para o torcedor que não assistiu o jogo, porque eu já fiz todas as críticas à Record, que comprou o Campeonato Carioca, mas não transmite. Eu não sei por que a Record comprou o direito de transmitir o Campeonato Carioca e não transmite, mas só quem acompanhou foi quem comprou o pacote da Flá TV+. Então eu estou aqui analisando cada jogador de forma individual. Deixa eu fazer mais uma crítica aqui ao Michael. E eu sempre torço para o Michael dar certo no Flamengo e dar a volta por cima. Mas, gente, olha aqui, se o Michael não consegue sobressair num campeonato fraco desse, que é o Campeonato Carioca, o Michael vai fazer o quê, gente? O Michael está tendo todas as oportunidades. É o terceiro jogo dele seguido. Ele não consegue ganhar uma jogada, parece que o menino não tem confiança. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer com o Michael. Outros jogadores aqui. Achei que o Richard Rios entrou muito bem na vaga do Hugo Moura. Infelizmente, ele teve um choque com o jogador do Rezende. Abriu a parte de trás da cabeça. O Flamengo informou que ele recebeu oito pontos, mas que está bem. O jogador recebeu os cuidados médicos. O Richard Rios entrou muito bem, mas a gente não entendeu por que que no segundo tempo ele tirou o Richard Rios e fez aí a substituição, colocando o Rodrigo Muniz. E dá um recado para o Rogério Senna, né? E ele disse o seguinte. Ele falou, olha, estou colocando o Rodrigo Muniz e o Pedro para atuarem juntos. Coisa que o Rogério Senna não faz. O Rogério Senna não bota o Gabigol e o Pedro juntos. São dois centroavantes. O torcedor viu que hoje deu certo. Então, é possível. É possível. O Hugo Moura, infelizmente, estava bem em campo. O PP tem articulação do meio campo. Ele tem um domínio da bola. Ele cria muitas jogadas. Infiltra bem. E eu gostei também da participação desse jogador do PP. O João Gomes, a gente não precisa falar, né? É aquele cara que joga muito para o time. Se doa muito. E gostei muito da participação dele. O Léo Pereira, como sempre, errando, falhando. Teve falhas bobas ali atrás. Mas é um jogador que a gente espera também. Que evolua o seu futebol. Ele não desaprendeu. Ele jogou bastante no Atlético Paranaense. Tanto é que o Jorge Jesus indicou a contratação do jogador ao Flamengo. Jesus indicou o Léo Pereira e o Michael. Foram dois jogadores que até agora não deram certo com a camisa do Flamengo. O René é aquilo que a gente já conhece. Não cobro muito do René. Hoje que foi o capitão da equipe. Mas o Flamengo não teve aquela atuação brilhante, né? Digna de aplaudir. Não estou aqui cornetando. Estou dizendo até o contrário. O Flamengo dominou o jogo. Parecia que só tinha um time em campo. E deu até pena do Rezende em alguns momentos. Aquele susto ali. O Flamengo não precisava passar por isso. O gol do Rezende, por escanteio. Mas o Flamengo não se preocupou com o Rezende. O Rezende não ofereceu perigo ao Flamengo. Essa foi a verdade. Então a gente sai daqui com um placar positivo. 4x1. Uma atuação de respeito do Flamengo. Não uma atuação brilhante. Mas uma atuação que dá para o torcedor passar um fim de semana tranquilo. Comemorando essa vitória. O Campeonato Carioca não é parâmetro. E em certos momentos parece que o Flamengo estava treinando. Jogando aí um... Fazendo uma pré-temporada com o Rezende. Mas aqui são os jogos oficiais do Campeonato Carioca. E deu mengão nas cabeças. Mas acredito que não esqueci de nenhum jogador. Falei de todos. O Hugo Souza quase que entregou de novo com os pés. Só que a diferença é que os holandeses estão de olho. A galera do Ajax está de olho lá no Hugo Souza. E quase que ele falhou. Quase que ele entregou. Precisa trabalhar mais as jogadas com os pés. O Rogério Senna está lá. Foi um excelente goleiro com a mão e também com os pés. E só ele para ensinar e passar essa experiência para o Hugo Souza trabalhar melhor essa jogada com os pés nos treinamentos. Porque no jogo não dá para treinar no jogo. Jogo é jogo. Treino é treino. Então o Hugo Souza precisa evoluir mais com a bola nos pés. Tirando isso, essa foi a minha análise desse jogo. Quarta rodada do Campeonato Carioca. Amanhã a gente volta aqui no canal Raflamelo com todas as informações do Mengão, mercado da bola. Quero que você deixe aqui também nos comentários a sua opinião do que foi esse jogo de hoje. Flamengo 4, resenha de 1. Um gol de Vitinho, um gol de Pedro e dois gols de Munigol. Aqui vamos encerrando aqui do Maracanã. As luzes já se apagando. Um grande abraço. Excelente fim de semana. Saudações rubro-negras. Vai para cima deles! Mengo!